Música Quinta-feira, o Parlamento Nacional toma a posse do membro deputado do Fom da Legislatura da Nen, e a uma foca do Parlamento Nacional. E a toma a posse, marca a presença do seu membro deputado do Fom, neve representa o seu partido eleito. A oportunidade é, marca a presença do nosso presidente do Partido SNRT, Caírala Sanano Guzmão, no nosso secretário-geral, Partido Fretilín, Maria Alcatíri, mas o líder da Nengruã é, que a consegue cumprimentar mal. A situação é, a forma de falar com a declaração, que foi sair com o Caírala Sanano Guzmão, e a iniciar a consolidação, na campanha-eleição parlamentar, foi na lei, que é, se ela quer lima com a Maria Alcatíri, bem-vindo a cidade russa, desculpa para o povo. Hade para compromisso, Caírala Sanano Guzmão, cumpri hodilakar liman, no labesic Bama Maria Alcatíri, mas que na enguã, há muito que ela, e uma foca do Parlamento Nacional. Bebem-vindo, Caírala Sanano Guzmão, que se que ela, uma foca do Parlamento Nacional, não substitui, que se Domingos Augusto Decker. Jimmy Fernandes, Zembro Santos, Jemen.